Grande vitória, nada como um dia após o outro. No dia de ontem, não sei se você percebeu, mas nós tivemos grandes vitórias. Na verdade, tivemos 13 grandes vitórias. Eu sei, um número meio sugestivo, né? 13? 13 vitórias? Sim. Não sei se você percebeu. Sei que muitas pessoas estavam chorando pelo leite derramado e não perceberam essa grande vitória que nós tivemos no dia de ontem. Também a esquerda. A esquerda comemorando por uma vitória que, na verdade, não foi nenhuma vitória. Como eu disse pra você, é uma norma. Todo presidente que indica um juiz ou alguém para o STF passa. Então, todos sabiam que o Dino iria passar. Então, seria uma grande derrota se ele não passasse? Seria uma grande surpresa se ele não passasse? Mas ele passando e se tornando o juiz da Suprema Corte deveria ser algo que a esquerda já sabia. E não teria nada para comemorar, porque aquilo ali já era uma coisa como que certa. Mas eles, distraídos, não perceberam a jogada e caíram na armadilha da própria direita. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, e vamos falar exatamente sobre isso. sobre a grande vitória da direita e também sobre uma energia para você voltar a acreditar no nosso Brasil. Se você conhece alguém que já desanimou mais uma vez, que já não quer mais saber de política. Eu estava conversando com um rapaz no grupo de WhatsApp, ele disse, a partir de agora não quero votar mais. Falei, porra, cara. Ah, meu Deus, dê-me paciência, meu pai. O cara não quer mais votar, como se não votar mais fosse trazer algum benefício a ele. Então, se você conhece um desses, você conhece pessoas que estão desanimadas, traga-se para o canal para que ele assista esse vídeo até o final. Vai ser um vídeo rápido e objetivo. Agora são seis horas e sete minutos. Seis horas e sete minutos. Aqui são uma hora e sete da manhã. Acabei de chegar do trampo agora, super cansado, mas eu não vou desistir. Eu não vou cansar. Eu vou lutar até o final. Nós iremos vencer essa batalha. Então, galera, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Alcança o cara que está desanimado, porque nós iremos vencer essa batalha. Valeu? Vamos lá, galera. Ser muito lero lero. Vai ser um vídeo rápido para a gente poder botar uma energia dentro de você. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Vamos começar aqui. Congresso derruba 13 votos em maior derrota para Lula e Haddad. Como é que é? Congresso derruba 13 vetos em maior derrota para Lula e Haddad. Desoneração da Folha custará 18 bi. Marco temporal atende o agro e queda de veto ao arco a bolso. Tira do Planalto a liberdade para investir em 2024. Galera, isso aqui é importantíssimo. Depois, na nossa live do Patriota, hoje do show, Patriota Show, que temos todos os dias, às 17h30, eu vou tentar quebrar mais e mais todos esses pontos dessa grande vitória. Mas o nosso vídeo agora vai ser bem resumido para você entender o que está acontecendo. Treze pauladas na cara do Lula. Treze rasteiras na cara do Lula. Coisas que podem afetar o Lula no ano que vem. Afetar o poder do Lula de comprar candidatos, comprar deputados. Tudo pode ser afetado. Claro que o Lula vai recorrer no STF. Claro que é isso que a gente quer. Que eles briguem cada vez mais. É isso que nós queremos. Vamos lá. Então, olha aí. Treze. Treze dandes derrotas. Congresso também derruba veto de Lula que fragilizava regras fiscais. Agro prevalece e Congresso derruba veto de Lula ao marco temporal. Congresso derruba veto de Lula marco temporal para demarcação de terras indígenas. Congresso ignora a decisão do STF e derruba veto de Lula no marco temporal. Então, aqui nós temos várias vitórias, várias coisas boas para que eu e você venhamos celebrar. Eu acredito, tenho certeza, que nós iremos virar esse jogo. Nós estamos lutando todos os dias para ter uma grande eleição agora em 2024 e ter uma grande virada em 2026. Quem é que está aqui? Você, Fábio, eu continuo acreditando que nós iremos virar esse jogo. Vai no comentário e comente aí que eu quero ver se você ainda acredita na virada. Agora, grande vitória? Grande vitória. Por que muitas pessoas não estão vendo? Elas estão chorando pelo leite derramado. Elas estão desanimadas. Elas só conseguem ver o que os olhos delas alcançam. Elas estão dentro da água. Eles precisam sair da água, subir lá onde fica o salva-vida para observar o que tem dentro dessa água. Observar realmente. Cara, não é só problema. Mas, Fábio, só derrota, só derrota. Não, não, não. Temos várias vitórias também. E aqui um amigo lá no nosso grupo do WhatsApp encontrou um vídeo que fala mais ou menos o que eu venho falando. Mas dessa vez é do nosso querido Nicolas. Se você não quer dar ouvidos à minha pessoa, talvez você dê ouvido ao Nicolas. E a gente vai tentar debater aqui, tentar analisar o vídeo dele. Olha só isso aqui. Um balde para o Brasil depois da indicação do Flavidino. Olha isso. Deixa eu te contar uma história. Vamos lá. Pouco tempo atrás, em 2016, esse aqui era o cenário da esquerda. Basicamente, a Dilma sofria impeachment e o PT perdia a presidência da República. Anos depois, o maior líder do PT, Lula, é preso em 2018. Passou 580 dias na prisão. E a esquerda ficava ali... Rapaz, inacreditável, mas basicamente foi exatamente o que eu estava falando para vocês. Mostrei para vocês exatamente o que o Nicolas está dizendo. Porque várias pessoas, quando eles enfrentam problemas, eles desistem, não querem mais saber e começam a vomitar o problema deles e não conseguem ver a solução. Ah, o Brasil já era. Agora o Flávio Dino está no STF, acabou. Todos nós seremos presos. Cara, que coisa de maluco. Maluco, pra quem é que falou isso pra você? Quem é que diz que você vai ser preso? O cara está com medo que o Dino vai chegar na padaria dele e vai prender ele. O cara vai chegar no escritório e vai ser preso. Pelo amor de Deus. Vamos parar. Vamos usar a mente. Se você segue o nosso canal, o que a gente fala? Coerência. E o que é coerência? Nós sabemos o que nós podemos, o que não podemos falar. Nós sabemos como é que a gente dança essa música. Vamos botar o pé no chão. É só evitar o fígado. Usar a inteligência. Usar a coerência. Mas olha isso. Se o Lula, em seu maior e melhor momento da história, nós conseguimos prender o presidente Lula, petista, impeachment o presidente Lula, petista, o presidente Dilma, e a gente venceu as eleições, cara, como que você não acredita que a gente possa virar o jogo? Inacreditável. Eu comecei uma live todos os sábados que é rumo à virada do jogo. E as pessoas não acreditam. Quer dizer, a maioria de vocês acreditam sim, são fortes, são guerreiros, são pessoas realmente patriotas. A grande maioria de vocês estão fortes e firmes e sabem que o Dino, com o Dino ou sem o Dino, nós iremos vencer. O Dino não dá medo na gente. Ah, Fábio, é fácil, mas não porque você está nos Estados Unidos, Fábio. Eu estou aqui no Brasil. É, você está no Brasil, meu filho, fazendo o quê? Você está trabalhando? E o quê? O Dino vai aparecer na sua casa? Por quê? Você está maluco? Que paranoia é essa? O cara que tem que estar preocupado é um deputado federal, é um político. Esses podem estar preocupados pela perseguição. Mas se você é um simples cidadão que simplesmente assiste vídeos no WhatsApp ou no YouTube, você está preocupado com o quê, rapaz? Então vamos acordar dessa paranoia como se alguém estivesse te vigiando. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ninguém foi preso por assistir vídeos no YouTube, não. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Na frente da Polícia Federal, fazendo vigília dia e noite. Olha isso. E o resto da história, você já sabe. Cara, eu falei para vocês, eu falei para vocês, o Lula foi preso, os petistas ficaram fazendo vigia, vigília. Os petistas acreditaram. Não desistiram, não. Ah, eu não voto mais. A partir de agora eu não voto mais. Porra, mano. Ah, dá-me paciência, pai. Não voto mais. O petista não falou isso, não. O petista, o Lula preso, o petista acreditou que o cara seria solto e ele iria ganhar as eleições. E não é que o cara foi solto e ganhou uma porra das eleições. Mas o bolsonarista não, o bolsonarista, patriota, o Dino. É togado, o cara não vai votar mais. Saiu do grupo do WhatsApp, eu vou sair e me esconder. Não quero mais ficar na internet porque eu não acredito mais em nada. Eu estou tristinho. Eu vou ficar chorando porque o leite derramou. Vou chorar a semana inteira. Vamos lá. Fala aí, Nicolas. Fala com eles. Mas vamos voltar um pouquinho. Fala lá. Lá em 1990, Lula fundava o Foro de São Paulo. Uma organização que juntava a esquerda em toda a América Latina juntamente com Fidel Castro. E anos depois, voa lá, praticamente todos os presidentes da América Latina eram de esquerda. Agora, como isso aconteceu, dá uma olhada. Eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialinho, levaria quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Esse cara, Lula, teve a paciência que você não tem. E eu não estou dizendo para ter uma paciência passiva, mas uma paciência ativa. Assim como ele disse, de entender que vai demorar. Mas nós vamos chegar lá. Entender que vai demorar. Qual a minha paciência? Fazer mais vídeos. Qual a sua paciência? Participar mais vídeos. Dar mais joinha. Entrar em grupo de WhatsApp. Aprender mais sobre a política. Lutar mais. Isso é ser paciente. Não é deixar de votar. Não é largar da internet. Não é parar de falar de política. Não é sumir da política. Pesquisas mostram que esse ano, a grande maioria das pessoas pararam de falar de política. Ou seja, a visão das pessoas é simplesmente se jogarem na armadilha que nós vivíamos antes. Onde ninguém falava de política. Lula pode ter um defeito que for. E é muito defeito. Sim. Mas além da paciência, ele também tem a persistência. O cara disputou as eleições presidenciais em 89 e perdeu. Disputou em 94 e perdeu. Disputou em 98 e perdeu. E só foi ganhar em 2002. O cara literalmente ficou 12 anos da vida dele tentando e perdendo. E você acha que você pode perder uma batalha e simplesmente desistir? Tudo bem. Mas daí você vai ter que admitir que você tem menos persistência do que o seu inimigo. Porque esse daqui nem sempre foi o Lula, tá? Esse daqui era o Lula. Só que daí o que ele fez? Se modificou completamente. Chamou esse cara aqui, Duda Mendonça, o marqueteiro do Lula. E basicamente ele saiu daquele Lula sindicalista pra o Lulinha paz e amor. Ou seja, ele persistiu, foi paciente, se modificou até chegar ao poder. Pela terceira vez agora. A esquerda está há muitos anos não somente tentando ganhar eleições. Mas ela tá ganhando praticamente tudo. Os âmbitos culturais, literários, os judiciários, os professores, os ativistas. Basicamente todo mundo. O cara bate até palma pro sol se precisar. E por falar nisso, reconhece esse cara aqui? Pois é. Flávio Dino. Meu amigo, o Flávio Dino tá com o Lula desde quando o Dino era magro. Essa foto aqui é de 89. E 34 anos depois, esse cara se torna ministro do STF. Mas você acha que você vai mudar o Brasil em 4 anos. Tá bom. Você conhece essa moça aqui? Pois é, é a Dilma. A Dilma. Não, querido Nicolas, querido Nicolas. Eles acham que eles vão mudar o Brasil em 11 meses. Um cara mandou uma mensagem ali, que eu li no Patriota Show, que 11 meses o Lula ainda não caiu. 11 meses, não caiu ainda. O cara quer mudar em um ano. Um ano. Ele quer que o Lula ganhou as eleições. Em um ano, ele quer que a direita faça uma mágica e derrube Lula em um ano. Ele não entende do processo político. Que vai demorar, que vai ter trabalho. Temos que ir passo a passo para que o processo político aconteça. Ninguém, não. O cara não quer ver isso. Ele quer varinha mágica. Plim, blum, abra cadabra. Bum, sai o Lula e entra outro. Quer dizer, não são quatro anos. O cara quer um milagre. Ontem. Quando eu falo virada do jogo, o cara pensa que a virada do jogo vai ser hoje à noite. O Fábio fez a live virada do jogo. Então, hoje à noite o jogo vira. Ele não consegue entender que eu estou falando que a virada do jogo irá acontecer em 2026 se eu e você trabalharmos juntos, lutarmos juntos e formos fortes até lá. Se a galera toda desistir no caminho, aí já era, meu irmão. Se todo mundo vai desistir porque o Flávio Dino entrou no STF, agora o Brasil acabou, apaga a luz, vamos desistir. Pronto, então acabou. É, acabou. Não, nós não vamos entrar nessa, porque é isso que eles querem. Dilma, que antes assaltava o banco, agora virou, sabe o quê? Presidente do Banco do Brito. Presidente. Ganhando nada mais, nada menos do que uma bagatela de R$290 mil por mês. E ainda tira onda dizendo que tem que andar assim de primeira classe. Trabalha tudo de primeira classe. Lógico, querido. Eu sou presidente de banco, querido. Bicho, se isso daqui conseguiu vencer na vida, você também pode. Não é possível que a Dilma não desistiu e você desistiu. Então eu sei que o cenário está horrível. Mas desistir, parar, desanimar é exatamente o que essa galera quer que você faça. E eu sei. E eu sei que dá uma raiva, uma indignação quando a gente vê as pessoas que deveriam nos representar, na verdade nos traindo. E como diz o Jordan Peterson, se você acha que homens durões são perigosos, espera até ver do que são capazes os homens fracos. E quanto homem fraco e sem caráter... Olha, e como eu vi homens fracos depois que o Dino entrou no STF? Como que eu vi patriotas fracos? Porque eu digo pra você, pior do que um petista é um bolsonarista mimizento. Mas é pior, rapaz. De você ver o cara reclamando de coisinha, você fala assim, meu Deus do céu, é muito mimimi, rapaz. É muito mimimi. Você está contaminado com medo, te picou a abelha do medo, você está apavorado. Então para com... Mas fama, por que você não está no Brasil? Fama, por que você não está no Brasil? Mas eu estou na internet, minha filha. Você não está na internet. Você não está fazendo vídeo, você não está se expondo. Você está simplesmente trabalhando, aprendendo, assistindo os nossos vídeos. Você não tem nenhum perigo. Nenhum. Você tem zero perigo de que haja alguma coisa do Flávio Dino em cima de você, pelo amor de Deus. Que mundo que vocês estão vivendo? Desliga esse medo. Jogue esse medo fora. Entenda o que eu estou falando a você. Meu Deus. O quadrado tem na política. É impressionante. E nas próximas eleições, a gente tem que aprender de uma vez por todas, não em votar em pessoas mais ou menos de direita. Ou é nosso ou está fora. Porque a gente está vendo o prejuízo que homens fracos geram para a nossa nação. E, ah, não estou falando só do biografia, não. Estou falando de muitos que se elegeram como se direita e agora traíram seus eleitores. E eu sei que tem muitas pessoas que cobram a oposição dizendo, ah, vocês não falaram que seria o maior congresso conservador de todos os tempos? Cadê vocês agora? Vamos lá, porque pode estar tendo uma confusãozinha aí. Se alguém disse que nós teríamos o maior congresso conservador de todos os tempos acreditando que nós iríamos mudar tudo e que a esquerda não teria poder, essa pessoa foi mentirosa com você. Agora, afirmar que nós temos o maior congresso conservador de todos os tempos não é mentira. Até mesmo porque há pouco tempo atrás o congresso era assim. Basicamente, Jair Bolsonaro e alguns outros que lutavam de fato pela direita. Ou seja, se temos hoje, digamos, 50 deputados de fato conservadores de direita na Câmara, já é maior do que tudo que nós tivemos antes. Eu tinha 10 reais, agora tenho 100, mas eu estou longe de ser milionário. É tipo isso. Fim da história. Eu te chamo para você ter uma noção real do que está acontecendo. A guerra de fato é assimétrica. Eles são muito mais poderosos que nós. Mas isso não é motivo para desistir. Afinal de contas, eles não desistiram. E se você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Faça o teu chamado. Cumpra seu propósito. Cumpra sua família. Ore. Esteja perto de Deus. E talvez a gente deixe um pouquinho melhor do que o que está agora. E ah, não fica ouvindo essa galerinha que fala, ah, nada do que fizer vai resolver. Sabe por quê? Porque essas pessoas basicamente só têm inveja da tua determinação. Quero mudar um pouquinho essa frase aqui para acabar. Quero agradar o teu inimigo. Não faça nada. Não diga nada. Não seja nada. Não lute por nada. Cara, sensacional. Exatamente tudo que eu tenho falado nos nossos canais. Tudo que eu tenho falado. Só que é o Nicholas. Alguém de peso falando para você. Se você não dá ouvido ao que eu falo, dê ouvido ao que ele fala. Entendeu? Ele falou exatamente tudo que eu venho falando. Então, galera, não esqueça que todos os dias, 17h30, nós temos o Patriota Show. Se você é um patriota, participe. E nós juntos iremos aprender muito do que vai ser falado ali. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Um abração, galera. Olha, não esqueçam. O jogo. Nós perdemos o jogo ontem. Ganhamos o jogo de hoje. Tá bom? Grande vitória.